E a polícia investiga também um ataque que ocorreu na choperia de Pedro Juan Cabalheiro. De acordo com o portal Amambaí Aora, o alvo seria Júlio César Velasquez Parandere, filho do ex-prefeito de Sanga Poitã, Ramon Velasquez. O atentado ocorreu na noite de domingo e acabou com cinco pessoas feridas. Os homens foram encaminhados para o Hospital São Lucas, enquanto as mulheres passaram por atendimento no Hospital Regional de Pedro Juan Cabalheiro. No local do atentado foram recolhidas munições de calibre 9mm, um carro, modelo Jeep Renegade, que foi encontrado pela Polícia Nacional pouco tempo depois do crime. O veículo foi incendiado e totalmente destruído. Júlio César, principal alvo, saiu ileso e até ontem não tinham sido encontrados os envolvidos. Mais informações também você encontra no nosso site diardigital.com.br, diardigital.com.br.